O Bolsonaro, na hora que surgiu isso, ele já peitou e já fez um tweet. Eu gosto dessa postura, sabe? A Vanessa falou, tá super feliz. Nada muda, gente. Nada muda! Agora eu quero saber, cadê os mimimi, mano? Eu quero saber, cadê os mimimi? Agora eu quero saber. Agora eu quero saber. Ai, ai. É como eu falei pra vocês, gente. Olha lá. Top, top. Melhor dropshipping do Brasil. Obrigado, Giovanna. Obrigado, obrigado, obrigado. Ó, tô triste que não consegui ainda escalar minhas vendas, mas Maxwell, agora, meu amigo. Agora isso aí é só um detalhe. Se você já tá vendendo, é só um detalhe agora, tá? É aquilo, né, gente? Aquilo que eu mencionei pra vocês, pra que vocês ficassem tranquilos. Eu fiz vídeo sobre isso, fui muito criticado. É óbvio, se eu quero gerar conteúdo, além de ter elogios, eu também vou ter críticas. Está tudo bem, entendeu? Mas, olha, eu fui até confundindo como petista, mano. Olha a minha cara. Eu, como empresário, como empreendedor, a galera achando que eu estava apoiando o Lula, apoiando essa decisão. Eu, meu Deus do céu, parece que o pessoal não me conhece mesmo, tá? E o tanto de perfil fake? Me mandando mensagem. E o tanto de perfil fake? Me mandando mensagem. Me atacando. É foda, gente. É foda. Vamos conversar sobre isso, aí eu vou explicar o porquê que a galera tava me confundindo como petista, né? É foda. É foda. Eu, como empresário. Mano, é foda. Vamos lá. Lula na cadeia. Pois é. Ele já foi preso, né? Então é foda. Mas e aí, gente? Vocês estão felizes? E aí? Continua tudo da maneira como está. Olha a minha cara de alegria. Petista não, né? Amo seu trabalho. Pois é. A galera me confundiu com petista, tá? Mas deixa eu explicar pra vocês. Mas, ó, não tem segredo, tá? Não tem segredo. Eu compartilhei aqui nos meus stories. A pedido de Lula, né? É estranho isso aqui, né? Haddad volta atrás e mantém isenção em compras chinesas. Ou seja, não é nada muda. Mas eu duvido que isso aqui tem dedo do Lula. Isso aqui é manipulação, tá? De mídia. Duvido. Duvido, tá? Mas é aquilo, né, gente? A gente tem uma pessoa no poder que é... Assim, é... É difícil, viu? É difícil. A gente tem uma pessoa no poder que, pelo amor de Deus, não dá pra defender, não. Esse tipo de atitude. Tanta coisa. Tanta coisa pra se preocupar. Vamos se preocupar com compras de 50 dólares. É foda, mano. Eu deixei claro isso várias vezes nos meus vídeos, nas minhas lives. O mais afetado não é quem faz dropshipping. Pelo amor de Deus. Quem sabe vender na internet e vende qualquer coisa. O mais afetado eram as pessoas que estavam comprando esses produtos. Né? Esses produtos. E por que eu fui confundido com petista? Como se eu estivesse apoiando essa causa, né? Você... Quem me conhece há muito mais tempo aqui sabe. Sabe da minha índole. Sabe da minha pessoa. O que que aconteceu? Eu simplesmente falei que a lei exige que seja taxado produtos acima de 50 dólares. E a lei não tava sendo exercida. Eu já falei. Eu comprei câmera de 4 mil reais e não foi taxado. Era pra ser taxado. Aí a galera confunde. A galera acha que eu tô apoiando o imposto. Gente, se tá na lei, tem que ser taxado. Entendeu? Aí eles falaram aqui no artigo, né? Que vão reforçar a fiscalização. Já era pra ter feito isso há muito tempo. Já era pra ter feito há muito tempo. Mas não mexer nas compras abaixo de 50 dólares. Entendeu? Então assim... É foda. É foda. É complicado. Foi isso que eu mencionei. Tá? Aí eu falei. Gente, o consumidor que compra até 50 dólares não vai ser afetado. Não vai ser afetado. Quem vai ser afetado é quem compra iPhone. Em que o fornecedor... Ou compra celular, o fornecedor lá coloca lá e ele faz a descrição do pacote. Como se fosse abaixo de 50 dólares. Tá errado. Tá errado. A gente vai defender o errado? Não. Entendeu? Não. E não vão fazer nada. Vão continuar da mesma forma. Pois é, gente. Da mesma forma, mano. E um monte de gente falando. Dropship tá saturado. Dropshipping acabou. Ó, a Juliana perguntou. Um dia o drop vai saturar? Bem difícil, Juliana. Porque drop não é modelo de negócio. Eu já expliquei várias vezes. É um modelo de logística dentro do negócio de e-commerce. Como que grandes como Magazine Luiza, Submarino, Amazon, Mercado Livre fazem dropshipping? É só você analisar. Entendeu? Douglas, o rei da caçambia do drop. Obrigado, Jardim. Obrigado. Obrigado. Ó, o Delvin acabou de comentar. Drop é apenas um modelo logístico. Não tem como saturar. Como é que satura modelo logístico? Falou tudo, meu mano. Falou tudo. Não tá assim. É foda, gente. Mano, eu vi o pessoal comentando no meu canal, desse jeito assim. Douglas, para de mentir pros seus seguidores. Eu falo, mano, pelo amor de Deus, mano. Eu preciso mentir. Eu nem precisaria estar produzindo conteúdo. Nem precisaria. Graças a Deus eu já sou bem sucedido. Eu faço porque eu amo. Eu faço isso aqui porque eu amo. Eu já falei várias vezes. Cansei de repetir isso já. Entendeu? E aí, é aquilo, né? Ó, não curto político, mas tenho saudades do Bolsonaro. Pois é, Emerson. O engraçado do Bolsonaro, sem entrar nesse assunto político aqui, senão vai dar briga. Vai dar briga aqui. Mas, sem entrar nesse assunto político aqui, o Bolsonaro, na hora que surgiu isso, ele já peitou e já fez um tweet. Eu gosto dessa postura, sabe? Não, não é que eu goste, hein, por isso, do Bolsonaro, porque ele fala umas besteiras mesmo. O cara peitou. Não, não pode assinar nenhum MP, não, pra taxar compras abaixo de 50 dólares. Pode buscar aí que vocês sabem disso. Vocês sabem dessa informação. Aí o Lula, né, que diz apoiador das pessoas mais carentes, faz isso. Porque eu falei desde o começo. Vai sim afetar o consumidor. Entendeu? O consumidor, se ele taxar. Entendeu? De classe média baixa. É foda. Entendeu? Entendeu?